Jovem, só um anúncio importante aqui no início desse vídeo, tá? Para esse procedimento, você vai precisar de três coisas muito importantes. Bootloader desbloqueado, um PC e backup. Fazer backup dos seus dados, porque seu aparelho vai resetar. Isso é importante vocês saberem antes do procedimento. Fechou? Bora para o vídeo. E aí, jovens, como é que está, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. Gente, deixa eu explicar para vocês hoje. Nós vamos fazer o vídeo aqui de downgrade do Poco F3. Esse vídeo de downgrade, jovens, ele serve para qualquer celular da Xiaomi. É o downgrade mais seguro que você pode fazer. Ciro, eu vi... Gente, eu estou com uma mancha na minha camisa aqui, só que tem um detalhe. Olhando assim, você não vê a mancha. A mancha aparece só na câmera. Assombroso, não é? Tá. Conviva com essa mancha aí. Eu não sei o que é isso. Mas então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. O downgrade da forma mais segura que tem. Eu já vejo gente matando o smartphone fazendo downgrade de forma errada. Eu vejo muitas pessoas fazendo downgrade da forma errada. Esse negócio de mudar nome de rum, assim, já funcionou um dia, não funciona mais, tá? E eu vou ensinar para vocês também que quem faz downgrade não quer atualizar mais. Então, como é que você vai segurar o fone quito dessas atualizações aí, tá? Então, antes de mais nada dessa aí, se inscreve no canal. Depois da vinheta, nós já vamos voltar aqui, tudo estruturado, tudo ajeitadinho, para a gente fazer esse procedimento aqui no Poco F3. Beleza? Então, bora! Então, jovens, vocês estão vendo aqui o meu Poco F3. Ele está na MIUI Global. Como eu falei para vocês anteriormente, eu estou usando o Poco X3 Pro com uso pessoal, né? Então, estou aqui no meu Poco F3. Eu vou mostrar aqui qual é a versão da MIUI que eu estou. Eu estou no MIUI 13.0.4.0 Global estável. Isso você pode usar qualquer uma, tá? Não tem necessidade de ser a Global estável, tá? Além de você fazer o downgrade, você pode estar buscando pela ROM que você quiser. Você pode estar instalando outra ROM e tal. Mas veja que o foco é o downgrade, tá? Gente, vocês vão precisar do PC. Não vem com essa. Ah, Ciro, eu quero fazer downgrade, mas eu não quero usar o PC. Jovens, não tem conversa. Vocês vão ter que usar o PC, tá? Porque é a forma mais segura de fazer downgrade. Certo? É a forma mais segura de fazer downgrade. E eu vou ser bem honesto com vocês, eu não sou fã de downgrade, tá? Eu não sou o cara do downgrade. Eu acho que downgrade é literalmente andar para trás, tá? Você tem que conviver com o sistema novo. Afinal de contas, a galera xinga tanto, briga tanto para poder atualizar, né? Então tá. Vamos aqui para o PC aqui, ó. E aqui no PC, eu estou aqui com a minha aba de downloads aberta, tá? Eu já baixei aqui a ROM, eu vou mostrar para vocês como é que faz o download dela, tá? Então, eu vou puxar para cá. Eu vou mostrar para vocês como é que faz o download. E o download aqui é o seguinte, você vai abrir o seu navegador. Abre o seu navegador. Vem aqui, pesquise por Xiaomi. Nossa senhora. Xiaomi Firmware. Esse aqui, ó. Esse site que eu vou deixar ele na descrição, tá? O que você vai fazer aqui? Você vai descer aqui embaixo. E vai pesquisar aqui, ó. Arquivo. Arquivo, tá? E aqui, vamos escrever, ó. Poco F3. Você, mas é só para o Poco F3, não. Isso aqui você vai fazer em qualquer Xiaomi. Você vai buscar a ROM do seu Xiaomi, tá? Lembre-se de marcar arquivo e ROM, certo? Antes de escolher o dispositivo. Fez isso, vai vir download. Vai carregar aqui todas as ROMs disponíveis para o seu dispositivo. O que você vai fazer? Você pode vir aqui na 3, aqui, ó. Porque aqui eu acho que já tem as 12.5, tá vendo? Então, aí, o que você vai fazer, ó. Poco F3 Global, 12.5.6.0, baseado no Android 11. Você vai vir aqui, ó. Download, tá? Abriu que download, você vai... Presta atenção nisso aqui, viu, gente? Você vai descer e vai baixar a versão Fast Boot, tá? Fast Boot. E vem aqui, download da ROM. Clicou, ele vai fazer o download, certo? Eu já fiz o download da minha versão aqui. E o que você vai fazer? Você vai pegar e vai copiar para o C2 pontos, tá? Você vai pegar aqui e vai julgar para o C2 pontos. Aparece a opção, ok. Jovens, você precisa ter os drivers da Xiaomi, tá? Isso aí não é questão de, ah, eu quero, eu não quero. Você tem que ter. Eu vou deixar na descrição dois vídeos. Um para PC mais fraco e outro para PC intermediário e top. Ambos os vídeos servem para os dois PCs, cara. O vídeo para PC fraco serve tanto para o PC intermediário, top, quanto para o PC fraco. Então, isso aí é um caso que você não precisa nem esquentar a cabeça. E é muito importante ter o Java instalado no seu PC também. Eu mostro lá no vídeo também, tem o link do Java lá, que você pode estar baixando também, poder utilizar. Fechou? Então, vamos voltar lá. Voltamos aqui, nós vamos lá no C2 pontos agora, de novo. Vamos lá no C2 pontos. Vamos na ROM aqui, ó. Elliot, tá vendo? Botão direito do mouse e vamos extrair aqui. Extrair aqui. Pronto. Eu vou pedir permissão e vai começar a fazer a extração da ROM, tá? Lembrando, vai depender do seu PC. A extração, se vai demorar, se não vai, isso vai depender do seu PC, tá? Então, eu já estou aqui no POCO F3. No POCO F3, o que eu vou fazer com esse cara? Vou fazer o seguinte. Vou desligar ele aqui, tá? Vou desligar ele. E vou ligar ele no modo Fast Boot. Botão de volume para baixo. Ligar e desligar. Segura os dois. Beleza. Ligou em Fast Boot. Vou voltar aí para a capinha aqui, porque a capinha tem o ímã que eu vou colocar aqui, tá? Beleza. Está em Fast Boot. Vamos ligar ele no PC. Ó. O PC reconheceu o bicho, tá? Já extraí a ROM. Agora, o que eu vou fazer? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o ADB Fast Boot TOLs. Tá? Gente, coceira no nariz. O que é isso? ADB Fast Boot TOLs. Vou abrir ele aqui. Esse programa é maravilhoso. Esse programa é maravilhoso. Tá? Ó. Vou abrir ele aqui. Abrir o programa. Vou vir aqui em cima. Ó. Check for device. E já achou meu Elliot. Desbloqueado. Jovens. Eu esqueci de falar no início do vídeo. Mas eu vou deixar. Já avisaram. Só com o bootloader desbloqueado você faz downgrade. E reseta, tá? Só com o bootloader desbloqueado e reseta. Beleza? Eu vou ter que colocar isso no início do vídeo de alguma forma. Depois eu coloco isso no início do vídeo lá. Por que que reseta, Ciro? Vamos lá. Aulinha rápida. Por que que o celular tem que resetar para fazer downgrade? Vamos ver. Vou dar três segundos para vocês responderem aí. Porque todo o sistema está programado para a ROM mais recente. Tá? Todo o sistema está programado para a versão mais recente. Então, para você fazer um downgrade, você precisa pagar todo o cache. Tudo que está instalado. Porque tudo que está instalado, está instalado para a versão mais recente. É isso. Não existe downgrade mantendo os dados e muito menos com o bootloader bloqueado. Tá? Então, vamos lá. Fecha o boot. Aí nós vamos selecionar a ROM. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a ROM que eu extraí. Que é essa aqui, ó. Quando eu coloco extrair aqui, essa pasta já vira a pasta de instalação. Então, é só colocar, clicar. Apareceu aqui, ó. ROM, eletro. Eu venho aqui, ó. Muito importante isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Clean install. Porque se você colocar upgrade, não vai. Se você colocar clean install em local, você bloqueia de novo o bootloader, tá? Não é interessante. Então, clean install e flash em ROM. E pronto. A ROM de começou a ser instalada. A ROM de downgrade. Muito importante, jovens. Muito importante. Mais importante que tudo, tá? Faça backup de tudo que você tem no smartphone. Faça backup porque vai resetar. Não existe fazer downgrade sem resetar. Até nas antigas, quando você conseguia fazer downgrade usando pacote de atualização, você tinha que resetar para fazer o downgrade. Não existe, presta atenção pessoal, não existe fazer downgrade e manter os dados. Quem estiver falando isso, não sabe nem onde está a própria bunda, tá? Desculpa o palavrão, mas a verdade é essa. Quem fala que dá para fazer downgrade mantendo os dados, meu amigo. Esse cara é um ninja. Não existe isso porque o próprio sistema não aceita, tá? E outra coisa. Aparelhos com partição AB, você não faz downgrade via TWRP. No POCO X3 Pro você até consegue estar fazendo downgrade via TWRP, tá? Depois eu vou fazer downgrade POCO X3 Pro também via TWRP. Todos os métodos, jovens, tem que ser com o bootloader desbloqueado, tá? Porque é mais seguro, é mais garantido, tá? As chances de sucesso são 100%, certo? Vocês vão ver aqui, o aparelho vai ligar. Belezinha. Eu não vou fazer corte, tá? Eu vou deixar instalando aí para vocês verem. Jovens, enquanto isso a gente vai conversando aqui. Pô, eu dou um pausa aqui, sei lá, vou editar. Mas... É a única forma, tá? Não, ô jovens, deixa eu explicar para vocês. Vocês evitam tanto problema na vida de vocês, desbloqueando o bootloader. E vocês não fazem ideia. Eu falo isso aqui no canal, a galera fala, ah, o Silvio quer vender vídeo, tá? A galera fala, ah, quer vender vídeo. Mas não, jovens. Ou... Dificilmente eu mato um smartphone. Porque com o bootloader desbloqueado, você tem por onde correr, cara. E outra coisa também, né? Atenção no que você está fazendo, né, jovens. Atenção no que você está fazendo. Sempre, sempre, sempre. Atenção no que você está fazendo, tá? Então, vamos deixar ele instalar aqui. Essa parte super aqui, ó. Ela demora mesmo, tá? Porque ela é o arqueio de imagem. Então, demora pra caramba pra instalar. E dependendo também do PC, tá? Essa instalação, ela depende do PC. Ela depende de como é que está a transferência de dados. Depende do tipo de cabo USB que você está usando. Depende do processamento do seu computador, tá? Depende de tudo isso, tá? Tudo isso. Jovens, eu vou deixar na descrição os vídeos de instalação, tá? De instalação de drivers. Do vídeo de instalação de rum. Com esse aplicativo aqui. Então, eu vou deixar tudo aí na descrição. Eu recomendo muito que vocês assistam todos esses vídeos. Antes de fazer o procedimento. Porque aqui eu estou mostrando simplesmente instalação e downgrade. Nos outros vídeos, eu explico como é que você usa esse aplicativo. Como é que você ativa esse aplicativo no PC. Tem gente que está extraindo esse aplicativo. Ele não é extraído, velho. Ele é um executável. Ele não é um in-rar que você extrai. Ele é um executável, tá? Então, se você está programado. Se o seu computador está programado para reconhecer o Java via o in-rar. Ele vai dar ruim, tá? Você vai extrair o programa. E ele não vai funcionar. Ele vai extrair. Ele vai virar um monte de arquivo. Nenhum executável. Se você ativar ele para rodar em cima de Java. Aí, beleza. Ele vai funcionar sensacional, tá? E esse aplicativo também desinstala aplicativos de sistema. Depois eu vou estar fazendo um vídeo. Já fiz vídeo sobre isso também. Mas depois eu posso fazer. A única coisa que eu não consegui fazer com ele. Foi desbloquear a Butilodra. Não consegui. Se alguém conseguiu, depois me fala. Eu não consegui desbloquear a Butilodra com ele. Tá? Então, vamos aguardar aí nos próximos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, eu vou colocar minha conta aqui, beleza, jovens, MIUI 12.5, vamos só ativar ela aqui, não vou colocar a conta do Google, nem nada. Vamos só pulando aqui as coisas, eu vou mostrar para vocês aí o processo de travar as atualizações, tá? E assim que ele ligar aqui, jovens, ele já vai pedir uma atualização. Então, por quê? É que é negócio, né? O Poco F3, ele atualiza muito fácil, muito fácil mesmo. Então, vamos ver aqui. O serviço do Google já é tão demorado, tá? Às vezes tem gente que não sabia disso. Por isso que você não configura um smartphone offline. Não é que você configura um smartphone offline, nossa senhora. Você só configura custom home. E celulares com Android todo. Geralmente, celulares com MIUI com ROMs modificadas, pelas próprias empresas, assim, é muito difícil você estar configurando ele sem internet. É raro os casos. A MIUI, por exemplo, sem internet, você não configura ela. Então, isso é uma coisa que, né? Vamos pensar, né? O problema é que eu não posso nem cortar o vídeo. Se eu cortar muito o vídeo, tem gente que vai falar assim, ah, você cortou o vídeo. Entendeu? Então, é complicado. Então, eu peço paciência, tá, jovens? Peço paciência. Eu vou aceitar tudo aqui. Vou pegar aqui, ó. Atualizações de sistema automáticas. Enviar dados diagnósticos. Anúncios personalizados. Isso aqui tudo se desativa, tá? Logo de cara. Então, vamos entrar no MIUI 12.5. Eu não gosto tanto do MIUI 13, cara. Não sei que tem gente que quer voltar pra 12.5. Eu não entendo. Eu gosto muito do MIUI 13, sério. Eu gostei bastante do MIUI 13. Eu até então, a melhor MIUI pra mim foi a 9, tá? A MIUI 9, pra mim, foi uma das melhores, tá? De início, eu não tenho o que falar com vocês, porque eu fiquei meio receoso com a MIUI 9. Mas depois, eu amei a MIUI 9, cara. Sério. Aí depois veio a 10, né? Veio a 11. Veio a 12, que foi boa. Não foi ruim. Veio a 12.5, foi boa também. Com a MIUI 13, e a 13 eu tô gostando bastante, tá? Beleza, jovens. O celular iniciou aqui, ó. O que nós vamos fazer? Ó, tá vendo que já apareceu o quê? A atualização disponível, tá vendo? É o que eu falei. O Poco X3 Pro, ele é rabado. Ele vem atualização aí sem medo de ser feliz. O que você vai fazer? Sem insegurança, autorização e revogação. Você vai vir aqui, ó. Cadê? Atualizações. E vai desmanchar aqui, ó. Vai revogar atualizações. Certo? Vai revogar. Pronto. Ele vai aparecer aqui, que eu tenho uma atualização ainda. Certo? Mas você pode... Eu acho que só reiniciando aqui, essa atualização desaparece. Quando você revoga, tá? E o que acontece? Ele não vai atualizar automaticamente. Você desativou lá no início, tá? E eu acho que agora você revogou as atualizações. E agora, quando você reiniciar ele, ele vai voltar de boa, tá? Ele vai voltar sem a atualização. Certo? Porque quem faz não, ele não quer atualizar, né, Jogos? E como você pode ver, ó. A atualização não apareceu. Apesar que ela tá aparecendo aqui, ó. Ela tá aparecendo aqui. Mas quando você clica, ó. Conceder autorização sair. Tá? Então, ela vai tá ali. Mas você não vai atualizar automaticamente. Certo? E se é isso que você quer, pontos. É isso que você teve. Ela vai aparecer ali. Mas ela não vai atualizar automaticamente. Perfeito? Bom, galera. Valoriza o trabalho aí. Esse vídeo deu um trabalho pra fazer, velho. Sério mesmo. Edição. Colocar o smartphone gravando. E a câmera e tal. E valoriza o trabalho aí. Compartilha o vídeo pra mais pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muita gente aí, tá? Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau. Tchau. E tchau. E aí Tchau.